Você sabe qual é o maior aeroporto do mundo em número de passageiros transportados? No vídeo de hoje a gente vai passar o top 10 dos maiores aeroportos do mundo de acordo com o volume de passageiros que passaram por esses aeroportos no ano de 2023. Tem uma novidade bem interessante e importante no segundo lugar da lista. Então já confira esse vídeo até o final para saber os principais aeroportos do mundo. Roda a vinheta, editor! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Duarte e esse é o canal Logística e Gestão que é feito para você que assim como eu, é um apaixonado por logística. Se você quer aprender mais e ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da logística e do supply chain eu convido você a se inscrever no nosso canal e também acessar os outros vídeos que a gente já publicou aqui no YouTube. O transporte de passageiros é um dos temas bem interessantes da logística e é um que eu gosto bastante também. Eu sempre procuro trazer informações atualizadas para vocês e agora saiu a lista consolidada dos passageiros que utilizaram aeroportos em 2023. Você sabe qual que é o maior do mundo? Um dado bem interessante aí. O volume de viagens voltou a subir depois da consolidação do fim da pandemia no ano passado. As pessoas estão com mais seguranças para viajarem. O volume global de passageiros aumentou 27% no ano de 2023 comparado com o ano anterior. Mas é impressionante a gente destacar que ainda não atingimos o volume de 2019, que foi o último ano antes da pandemia. O número está em 94%. Então assim, ainda chegando próximo, mas ainda não estamos no mesmo patamar de antes da pandemia. Isso aí mostra que a gente já tem aí quatro anos depois aí de tudo que aconteceu e como que está sendo lenta aí essa recuperação aí, como que a pandemia realmente afetou o mercado de transporte de passageiros. Bom, vamos então para a nossa lista, começando com o décimo lugar. O décimo lugar, o aeroporto de Delhi, na Índia, que é o principal aeroporto daquele país. Ele transportou, em 2023, 72,2 milhões de passageiros. Um crescimento de 21,4% em relação ao ano passado. Mas mesmo com esse crescimento todo, ainda não foi suficiente para manter a nona posição que ele tinha atingido no ano passado. Ou seja, o aeroporto cresceu bastante, mas menos do que os outros que a gente vai falar mais para frente. E é interessante que a Índia, o segundo país mais populoso do mundo, ele tem um potencial ainda muito inexplorado para aviação. Então, esse aeroporto, ele tende a crescer muito ainda. Em nono lugar, a gente tem o aeroporto Chicago O'Hare, que é um dos aeroportos famosos aí nos Estados Unidos. A gente sempre vê vários filmes em Chicago, as pessoas chegando e saindo do aeroporto de Chicago. E ele aparece na nona posição com 73,9 milhões de passageiros transportados. Aumentou aí 8,1% em relação ao ano passado. Mas o que aconteceu foi uma queda brusca no ranking. Da mesma forma que o aeroporto lá da Índia, ele caiu e foi uma queda acentuada. Ele era o quarto em 2022 e agora é só o nono. Então, ele, apesar do crescimento, ele cresceu muito menos do que os outros. Em oitavo, a gente tem um outro aeroporto bem famoso aí na televisão. É o Aeroporto Internacional de Los Angeles. Ele aparece na oitava posição com 75,1 milhões de passageiros transportados. Um aumento aí de 13,8% em relação ao ano de 2022. Mas, mesmo assim, ele também caiu no ranking. Ele era sexto no ano de 2022 e agora, em 2023, ele aparece em oitavo. Na sétima posição, a gente tem o Istanbul Airport, ou o aeroporto de Istambul. Ele vem, a cidade de Istambul, ela vem se consolidando como um importante hub de conexões na Europa para passageiros que querem ir para a Ásia e também para asiáticos que querem vir ao Ocidente. Com isso, o aeroporto de Istambul, ele chegou à marca de 76 milhões de passageiros transportados em 2023. Um crescimento aí de 18% em relação a 2022 e mantendo ali a mesma sétima posição do ranking que já estava no ano passado. Em sexto lugar, a gente tem o aeroporto de Denver, no Colorado. Ele é um dos principais hubs da United Airlines e aparece na sexta posição com 77,8 milhões de passageiros transportados em 2023. Mas, isso não foi o suficiente para mantê-lo no pódio. Ano passado, ele era o terceiro com o maior volume, ou no ano de 2022, quer dizer. E ficou apenas em sexto em 2023. Então, assim, a gente tem visto crescimento nos aeroportos, mas alguns têm se destacado com um crescimento muito maior do que os outros. Falando em crescimento, a gente vai agora para o nosso top 5. E o aeroporto, quinto lugar, foi com o Tóquio Haneda. Esse é um das grandes surpresas dessa edição, pois em 2022 ele estava apenas na décima sexta posição. E esse ano subiu 11 posições para chegar aí no top 5. Ele transportou 78,7 milhões de passageiros, um crescimento de 55,1% em relação ao ano anterior. Então, muito em função de uma reabertura total do Japão. O Japão foi um dos últimos países que se reabriu depois da pandemia. Ele ficou fechado por muito tempo. Foi reabrindo aos poucos, flexibilizando as restrições de entrada. E, até de vistos agora, essas restrições foram flexibilizadas. Em setembro de 2023, quase no final do ano passado, a exigência prevista de alguns países, inclusive de Brasil, do Brasil para brasileiros, foi suspensa. O que facilitou as viagens dos brasileiros para esse país. Você tem vontade de conhecer o Japão? Ficou muito mais fácil agora que não é mais necessário o visto para entrar naquele país. Tenho certeza que tem possibilidade de 2024 ser ainda melhor para o aeroporto de Tóquio, com mais passageiros chegando. A gente vê aí a quantidade de pessoas que estão indo para o Japão cada vez mais por causa dessas flexibilizações do país. Em quarto lugar, a gente tem um aeroporto bem famoso, que é o aeroporto London Heathrow, ou o principal aeroporto de Londres. E é interessante que ele também foi um que deu um salto no ranking. Ele era oitavo em 2022 e subiu para quarto agora, no nosso top 5. Foram transportados 79,2 milhões de passageiros em 2023, 28,5% a mais que em 2022. Isso aí que se deve muito em função dos viagens internacionais estarem cada vez mais movimentadas novamente. A cidade de Londres é uma das cidades mais visitadas do mundo, mas o aeroporto Heathrow é um dos principais hubs do mundo, internacionais. Então, muitas conexões, muitas pessoas usam o aeroporto de Londres como conexões aí entre suas viagens. E aí, chama a atenção, esse aeroporto de Londres está em quarto lugar no ranking aí de passageiros transportados no mundo, porque a cidade de Londres, ela possui três grandes outros aeroportos internacionais também. O aeroporto Gatwick, o aeroporto Stansted e o aeroporto Luton. Esses três somados, sem contar com o aeroporto de Londres, o Heathrow, que é o que a gente vem falando aqui, que está na quarta posição, eles transportaram 85 milhões de passageiros no ano passado. É impressionante a quantidade de passageiros que chegaram e saíram aí de Londres pelos seus aeroportos internacionais. A gente está chegando aí no nosso top 3, o pódio dos principais aeroportos do mundo em 2023, mas eu queria aproveitar esse momento aqui para fazer uma pequena propaganda aqui, fazer um jabá, do meu outro canal aqui no YouTube, que é o canal Viaja Rafa. Esse canal é um pouco mais light, com conteúdo aí mais tranquilo, digamos assim, que é sobre viagens e dicas de viagens de lugares que eu vou visitar no Brasil e no mundo. Então a gente já tem aí diversos vídeos publicados lá de diversos países diferentes, também vídeos aqui do Brasil. Se você gosta de viagem, tenho certeza que você vai gostar dos lugares bacanas e de como a gente vem trazendo aí pontos de vista diferentes sobre lugares bem interessantes aí ao redor do mundo. Confira lá o canal quando você terminar esse vídeo daqui, sabendo aí qual que é o top 3, você já confere nos vídeos lá do outro canal. Bom, chegando aí no nosso pódio, em terceiro lugar, o aeroporto Dallas-Fort Worth, que é o principal aeroporto do Texas. E apesar de ele estar aí no pódio, ele perdeu uma posição no ranking em 2023, mesmo tendo crescido aí 11,4% em número de passageiros. Foram transportados 81,8 milhões de passageiros, ficando aí com o terceiro lugar. Cresceu, mas perdeu posição no ranking. É o que vem acontecendo aí com os outros aeroportos dos Estados Unidos também. Em segundo lugar, a grande estrela dessa lista aí, que é o aeroporto de Dubai, que é o maior aeroporto dos Emirados Árabes. E a principal surpresa nessa lista aí, nessa posição. Ano passado ele era o quinto colocado, ou seja, é um aeroporto importante, mas ele aumentou 31,7% no volume de passageiros, chegando a 87 milhões de pessoas transportadas no ano de 2023. Esse número trouxe o aeroporto para a vice-liderança do ranking com um volume já maior do que o movimento pré-pandemia, ou seja, Dubai já está transportando mais gente do que antes de tudo parar, digamos assim. O aeroporto de Dubai tem se consolidado como o principal hub mundial de conexão entre o Ocidente e o Oriente. Além da cidade de Dubai também estar se consolidando com um dos principais destinos turísticos do mundo. Uma das cidades mais visitadas do mundo em 2023 foi a cidade de Dubai. Então, consolidando essa questão do hub mundial e o aumento das pessoas interessadas em conhecer como que é a cidade de Dubai, esse aeroporto tem potencial para continuar crescendo. Chegamos aí no nosso grande campeão dessa lista e se você já é familiarizado com o transporte de passageiros, já acompanha muito esse mercado da aviação, você já vai saber qual que é o grande campeão, né? Que é o aeroporto Hertzfield-Jackson em Atlanta, na Georgia, ali nos Estados Unidos. Esse, ele já tem mais de 20 anos que ele é um dos mais movimentados do mundo. O único ano que ele não ficou em primeiro lugar foi no ano de 2020, que foi desconsiderado ali. Esse ano a gente pode desconsiderar por razões óbvias aí com relação à pandemia. De qualquer forma, no mais de 20 anos que ele é o aeroporto de maior movimentação. Então, ele continua crescendo. Cresceu 11,4% em relação ao ano anterior, chegando a incrível marca de 104,7 milhões de passageiros. Ou seja, ele tem mais de 15 milhões de passageiros a mais, quase 20 milhões a mais do que o segundo colocado. Mas, apesar desse número ser incrível, ainda está chegando próximo de 95% do volume pré-pandemia. Ou seja, ainda não retornou ao pico máximo de operação nesse aeroporto. Está próximo disso, mas não retornou ainda. Muito interessante essa lista, não é, pessoal? Você já conhecia esse ranking? Apesar de crescendo, Dubai segue muito distante, como eu disse, do aeroporto de Atlanta. São quase 20 milhões de passageiros de diferença. A perspectiva para 2024 é muito positiva, que a gente continue crescendo a grandes patamares, que a gente atinja pelo menos os níveis de 2019 antes da pandemia. Então, a ideia é que o crescimento atinja pelo menos isso. Mas pode ser que ele supere e continue crescendo cada vez mais. As companhias aéreas estão ali com grandes desafios para sustentar esse crescimento. Há várias entregas de aviões atrasados. Quem tem acompanhado o nosso canal, o noticiário, a gente tem falado bastante sobre os gargalos da logística do mundo ao longo dos últimos anos. Os grandes fabricantes ainda estão sofrendo com essas disrupções que aconteceram durante a pandemia. E a fila de produção de aeronaves está gigantesca. Mais uma vez, a gente vê como a logística é importante. Problemas de 2020 ainda afetam a produção em 2024 em algumas empresas. As empresas precisam se planejar para estar prontas para quando os problemas desse tipo acontecerem. Se você é profissional de logística e quer se preparar ainda mais, quer aprender mais sobre logística, a gente tem uma parte de cursos aqui no nosso site, no nosso canal. Vou deixar aqui na descrição para vocês conhecerem. Se tiverem interesse em se aprofundar em alguma área da logística, pode conferir lá. Eu tenho certeza que você vai encontrar algum material, algum conteúdo que vai te ajudar bastante a se desenvolver ainda mais na área da logística. Bom, em resumo, a logística é apaixonante. E aí me diz aqui nos comentários quais desses aeroportos da lista vocês já tiveram a oportunidade de conhecerem. Eu já fui em dois deles apenas, Londres e o de Dubai. E espero ter a oportunidade de conhecer todos os outros. Como eu falei ali do meu canal de viagens, tanto as minhas viagens para Londres e para Dubai, tem vídeos lá no canal dessas duas cidades, tem vídeos do aeroporto, tanto de Heathrow quanto do aeroporto de Dubai. Vou deixar aqui na descrição para vocês acompanharem. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.